Galo, Galo No treino desta quinta, a cidade do Galo recebeu a visita de 20 jovens do programa Fica Vivo do Governo Estadual. Eles fazem parte do núcleo da pedreira Prado Lopes, cujo principal objetivo é a prevenção da criminalidade. Falando do treino, Cuca trabalhou a equipe visando o clássico de domingo contra o Cruzeiro, às cinco horas, na Independência, que fecha a temporada. Já classificado para a Taça e Libertadores de 2013, o objetivo é terminar o ano vencendo o rival. A gente pode ter um pouco de alegria, sim, pelo Campeonato Brasileiro que a gente fez. É claro que o objetivo maior era o título, mas o Fluminense fez uma campanha excelente e a gente fez uma boa campanha. Então, para concretizar tudo isso, a gente ganhado o Cruzeiro para terminar o ano bem. Hever está confiante e concentrado para o jogão de domingo. Procurar fazer o nosso papel, que nós vêm fazendo, principalmente dentro de casa, para que nós não possamos deixar escapar essa oportunidade que nós estamos tendo. E, primeiramente, é pensar no nosso jogo. E depois, no final da partida, se nós conseguimos o nosso objetivo dentro de casa, esperar para que o Grêmio possa ter um tropeço e para que nós possamos entrar diretamente nessa Libertadores.